Tá, vamos fazer um bolo de... Ba... Banana Fala, banana Banana Não, Gael Meu Deus Peraí, deixa eu pegar um papel Não tá bom, já melhorou Tá bom, tá bom, tá bom Ó Não, joga H no massa do bolo Tomei o drama Colocar no forno pré-aquecido Espere um pouco Canta uma música, Gael Não é falando bem isso aí, não Música Olá pessoal Olá Aqui a gente vai fazer diário de bolo, né, com minha mãe, com meu pai lá atrás, tá filmando Vamos fazer um bolo de... Ba... Banana Fala, banana Banana Vamos colocar quatro ovos Azul Ian Vai colocar um primeiro Vai Ian E aí E aí E aí E aí O Ian tá colocando 3 quartos de óleo Parca aí Tudo? Uma xícara 3 quartos de uma xícara Pode pôr tudo Pronto Agora o... Mãe, eu já puse as 5 bananas aqui Beleza, agora o Gael vai colocar aqui dentro o óleo Pega o óleo e põe aqui dentro Eu queria colocar, nem coloquei Põe um pouquinho, você um pouquinho ele Tá Tá bastante pesado Vai, Gael, põe Tá bem pesado pra ele Ele não quer pôr top Aí Agora vamos bater Agora liga aqui, Gael Galera, vai fazer um monte de lado Agora nós vamos colocar aqui Não pode com ele ligado Com ele aberto e não pode Agora vamos colocar a casca de uma maçã aqui dentro Eu coloco Vai colocando E aí, Gael, coloca aqui dentro a casquinha Mãe, se é de banana É banana e maçã Ah, tá Vamos bater de novo Depois é Vai Mãe Vamos colocar agora Uma xícara e meia de açúcar Mãe, por aí eu vou Nossa, colocou um bloco Pessoal Esperem que eu vou fazer um xixi Mãe Minha parte é só cortar as bananas, tá Tá bom Não esquece Arrasou, Gael Agora vamos pôr mais meia xícara de açúcar Pronto Desculpa Agora vamos bater de novo Agora vamos colocar duas xícaras de farinha de trigo. Eu nunca coloquei, eu quero colocar. Tá bom. Não, Gael! Que? Meu Deus! Nossa! Mãe, peraí, deixa eu pegar um papel. Não, tá bom, já melhoramos. Uma. Venha, que é a sua vez. Nossa! Ai, que sujeito! Vez do Ian! Não, é eu! Pronto. Agora tampa. Vamos ver se vai bater, que a farinha é pesada. Enquanto a gente vai batendo aqui, o Ian vai cortar as bananas. São cinco bananas, o ideal é que elas estejam maduras, não tão maduras, não tão molengas, mas assim, mais firminhas, né? Tá bom, hein? Vai, Gael, bate! Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Quando você for cortar alguma coisa Sabe como é o aranha? Como que a gente faz uma aranha? Com a mão Com a mão assim, não é? Uma aranha? Você corta Deixa eu só te ensinar, ó Se você for cortar alguma coisa, você faz assim com a mão, ó Tá vendo? Como se fosse uma aranha Que aí não pega no seu dedo Mas aqui o meu jeito é mais rápido Dá a faca pra ele, rapidinho Vai Sai um pouco, eu corto Boa Aí, Gael Vamos assim, ó Agora é a minha vez Deixa ele cortar uma inteira Aí você corta quatro Ai, meu dedo Não, essa aqui é do Ian Vai, aqui, ó Corta aí Bate, dá uma batinha no fã Deixa eu cortar aqui Gael Gael Ele tá agora Vem do Gael Vai, Gael Dá pra ele, ó, um pouquinho? Eu ia deixar mais fácil pra ele Uma colher de fermento Colher de sopa Não Não é colher de sopa É que isso aqui é uma medida de colher Não, não põe ainda Ó, escrito aqui, ó Uma tampa cheia corresponde a uma colher de sopa Tá escrito Agora bate Agora bate Pega um pedaço de papel manteiga Essa é uma dica ótima Pra quem não gosta de ficar untando A gente vai forrar o fundo Vamos forrar o fundo da forma Com papel manteiga Aí não precisa untar a forma Coloca aqui dentro Papel, põe papel aqui dentro E não Aí Vamos colocar um fundinho de massa E aí vamos despejar as bananas Uhul, eu adoro pra banana Um fundinho de massa Vou pegar mais um pouquinho Eu adoro te lavo Espera aí que vai colocar mais Colocar no forno Espera Colocar no forno pré-aquecido Por mais ou menos 30 minutinhos A 180 graus Canta uma música, Gael Boa Palmas É que minha palma Uma mão tá ocupada Vai, vamos cantar uma música Vai Pela cruz Me chamou Não Não, não é pra eu cantar? Então canta você Gentilmente Não Não, quer outra? Eu olho para a cruz Não Então vamos cantar assim Pula, pula, pula Vem brincar de pula Pula, pula Com Jesus É mais legal Não é pra lamber isso aí não Pula, pula, pula Então tirei o bolo do forno Ele já deu uma esfriada Passei a faquinha em volta Ele ainda tá um pouquinho quente embaixo Ó, mas ele já tá soltinho Vou desenformar pra mostrar como fica Só com O papel manteiga embaixo Ó, perfeito Aí tira o papel manteiga Olha só, ó Que fofinho Eu fiz uma misturinha de canela com açúcar E agora eu vou polvilhar por cima Prontinho Nossa, você tá cortando bem Nossa, mas tá muito grande esse pedaço É um pouco menor Um pouco menor Menor Agora na metade desse aqui, ó Nossa, Jesus Tá bom, tá bom Agora Você me fez fazer uma meleca Não, não Ficou perfeito Agora Agora E aí? Credo Tá ruim Ele fingiu que é ruim É um vídeo do YouTube Isso tem que Não, não está gostoso Mas ele tá gostoso Tá gostoso? Não faz isso A gente corta uma parte do mundo Tá gostoso É A gente corta essa parte Inscreva-se no canal Pessoal Hello Curte o vídeo Curte o vídeo Inscreva-se Inscreva-se Inscreva-se